Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade e Grupo RCN. Tá na hora do TVC agora! Apoio, Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Cores, casa com você. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Estamos chegando, meu povo! É o TVC agora, desta quarta-feira, com cara de segunda-feira. É, depois do feriado prolongado, hein? E aí, descansou? Bom, no programa de hoje, notícias do setor policial. Um homem invade a casa da ex e joga pétalas de rosa. Será uma ameaça? Tem promoção da nossa casa para a sua casa. Então, bora, que é o TVC agora. Bom dia, Israel. Bom dia para você que está acompanhando o nosso TVC agora. Nós vamos contar a história que, nesse feriado, um motociclista foi parado, estava totalmente embriagado em direção ao Balneário Municipal. Eu conto em detalhes toda essa história. Bom dia, Israel. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. E daqui a pouco, informações ao vivasso a respeito da vacinação para a criançada contra a Covid-19. É a vacina Pfizer Baby, que já chegou aqui em Tras Lagoas. Já, já, ao vivo, todos os detalhes. Olá, Israel. Quarta-feira. E quarta-feira é dia do quê? De lanche. Isso mesmo. A nossa promoção da nossa casa para a sua casa vai sortear essa lancheira para você se deliciar aí no seu lanche da tarde. Então, é já, já. Chegamos. Está no ar TVC agora desta quarta-feira. Mas é impressão minha ou de ontem para hoje foi assim, ó. Parece que estava ontem dando tchau. Já estou aqui saudando vocês aí. Muito obrigado pela companhia. Estamos ao vivo na TVCHD, canal 13.1. Ao vivaço. Na Cultura FM. Também estamos nas redes sociais do Mark Zuckerberg. facebook.com barra jpnewsms. Facebook.com barra cultura tvc. Depois deste feriado, a proclamação da República, hein? E aí, como é que está? Descansou? Está de boa? Bora trabalhar, meu filho, porque já começa a segunda quinzena do mês de novembro. Quatro dias para a Copa do Mundo. Mês que vem já é Natal. Rapaz, quanto evento, hein? Eu sou Israel Espíndola e este é o TVC Agora. Olá, Israel. Tudo bem? E eu sou Mari Verdun. E olha só, hoje tem muita coisa para acontecer nesse programa. Tem muita entrega de prêmios aqui. Olha, temos convidados. Temos convidados. Que bom, isso é muito bacana. Vamos por esta câmera aqui, Mari? Vamos. Porque no programa de hoje também tem muita informação, entretenimento e, claro... A participação do pessoal, né? Pelo nosso WhatsApp, pelas nossas lives, no Facebook, como você falou. E olha, selfie, não preciso nem falar, né? Você pode mandar aqui para a gente. 9-9234-4539 é o nosso WhatsApp. Eita, coisa boa! Então você participa com a gente, já está aqui no seu visor aí o nosso WhatsApp. Pois é, gente. Lá na nossa live você pode comentar, compartilhar e também curtir, claro. Por meio, Mari, também temos outros meios de comunicação. Por favor, já passa novamente o nosso WhatsApp, porque esse WhatsApp é premiável. 9-9234-4539. E olha, Israel... Eu ouvi você dizer lanche! Pois é. Hoje nós temos uma sanduicheira para sortear. Ela está aqui do ladinho, já já eu pego ela. Uma sanduicheira para sortear para você fazer aquele lanche da tarde. Então, olha, 9-9234-4539. Já vou disponibilizar o link para vocês. Muito bem. Você sentiu falta dele? Não, se bem... Não... Meu amigo PH estava aqui ontem. Mas você sentiu? Não... Ele é legal. Ele não é. Ele é super simpático. É com você? Não. Ah, sim. Com o cachorro da rua. É. O Ricardinho voltou! O Ricardinho estava de fora. Está ali, ó. Louco por participar na hora que for pegar a lancheira e... A lancheira, não. A lancheira. A sanduicheira. Eu também falei lancheira. Meu Deus, falei lancheira. Verdade. Você podia ter colocado um negocinho ali já para a gente testar. É? Você trouxe? Testar. Eu coloco. Você. Eu coloco lá. Mas se você trazer... Ai, 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 ai. Esse é o TVC agora, ó. Depois que falou, ó... Seja desse... Ó, bagunça o tempo todo. Quarta-feira, Israel está voltando aí de um feriado prolongado, né, Israel? E quem estava ontem aqui? Você. Então, que feriado... Mas depois não estava mais. Que feriado prolongado. Prolonguei da 1 até as 17 horas. Mas olha só, no TVC agora, dessa quarta-feira, você vai saber também. Homem descumpre medida protetiva, joga pétalas de rosa na casa da ex. Nossa, Israel. Meu Deus. Agora... Ó, o Ricardinho está falando melhor que pedra. Mas depende do ponto de vista. Vai que é uma ameaça. Pois é. Porque se jogou pra rosa, vai jogar no túmulo. Pode ser, hein? Eu, hein? Pode ser. Mas olha só, Israel, a Secretaria Municipal de Assistência Social vai realizar aí, no próximo dia 26, o primeiro workshop de make-up autoestima feminina. Que bacana. Bacana, né? Perdeu a primeira fase do Enem? Calma. Relaxa. Você pode fazer novamente, desde que for justificada. Se você teve problemas de saúde, procurou uma unidade de saúde, o médico está lá com atestado, saiba como entrar aí com esse recurso, pra poder fazer aí a primeira fase ainda, já que no domingo é a segunda fase e é matemática. Olha... A senhorita é boa em matemática? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Depois você pergunta pra ela o curso que ela se formou. Mais ou menos. Pergunta o qual curso. Atua na área, sim, senhor. A gente tá perguntando se atua na área. Tá aqui, ó. Tá aqui, atuando aqui. Olha só, Israel, e a Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul recebeu a primeira remessa com 15 mil doses de vacina contra a Covid-19 da Pfizer Baby. Que bacana, e vai começar então a vacinação aí da criançada, porque a Covid ainda está aí. Ainda está aí. Ela ainda insiste em fazer vítimas. É, não acabou não, viu? Bom, também temos prêmios da nossa casa pra sua casa. Pois é, uma sanduicheira, gente. Pensa, tarde, Israel, um pãozinho, um presunto. Pensa, às 11 horas e 7 minutos, desde as 4 da manhã, aquele misto quente. Nossa, criançada, eu tenho certeza que gosta. Eu amo, eu amo um misto quente. Este é o TVC Agora, eu sou Israel Espíndola. E eu sou a Mari Verdun. E agradeço desde já a sua participação e obrigado também, muito obrigado por você ter aberto as portas da sua residência, ter ligado o seu celular, ter sintonizado no seu carro na cultura FM. Isso mesmo, bora começar então? Bora começar então. Já está no ar o TVC Agora. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Faqueiro 20 peças da Martinazo, de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa, pã, de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P Bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade e ainda parcele em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Você sabia que com o valor que você gasta em combustível é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato! Festival Bar em Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres na medida certa para você se deliciar em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site barinbarms.com.br e vote no seu favorito. Realização a Brasel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Anote aí a senha do TVC agora. A promoção tem que ser de amarelo. É IKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganho na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira! Esmalte Coralite Galão 3 litros e 600 a partir de 129,90. Tinta piso coral lata 18 litros a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. A copa começa, estamos torcendo pelo Hexa e o MSK que já escalou os melhores prêmios para você. Por apenas 10 reais você concorra dinheiro, moto e carro. Confira a seleção de prêmios. Diz aí Marquinhos! No primeiro sorteio 10 mil, no segundo e terceiro sorteio uma moto CG 160 cilindradas em cada. No supergiro 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, acha emoção, o novo Creta. Isso mesmo, o novo Creta. MSK, junte e concorra! Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Dve ser agora. Quarta-feira e o calorão natural do mês de novembro está on, né gente? É. Hoje, três lagoas, amanheceu ensolarada, céu limpo e a máxima será de 32 graus. Pra hoje não tem previsão de chuva, viu? Mas no final de semana tem 50% de chances de cair aquela água. Um ano atípico, né gente? Mas acredito que muitos moradores estão gostando dessa chuvinha. Temperatura mais amena e, claro, alguns dias de sol pra não esquecermos, né, do calorão que faz aqui no nosso Mato Grosso do Sul. Mas chega de papo, vamos saber então como ficam as temperaturas para amanhã, quinta-feira. Bom, aqui em Três Lagoas, mínima será de 18 graus e a máxima de 35 graus. Em Brasilândia, a mínima será de 18 graus também e um pouquinho mais baixo que Três Lagoas, 34 graus. Em Água Clara, a mínima é de 16 graus e a máxima é de 34 graus. Vamos agora para a parecida do Taboado, que também faz 19 graus de mínima e 34 graus de máxima. Paranaíba tem mínima de 18 graus e a máxima será de 35 graus. E inocência também, 17 graus a mínima e 34 graus. Então tá aí a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, todas as cidades ensolaradas. Israel, é com você. Muito bem, dona Mari Verdam. Agora só vou fazer um adendo no seu comentário, né, que hoje amanheceu ensolarado. A senhora que acorda aí às 10 horas da manhã já encontra aquele café da manhã prontinho, prontinho. Pois bem, hoje cedo, 19 graus e essa amplitude térmica aí, haja saúde, meu amigo. É! Bom, no próximo domingo será o segundo dia de exame do Enem. E o candidato que perdeu o primeiro dia de prova porque ficou doente, pode solicitar aí a reaplicação. O edital permite, inclusive, que o candidato que faltou por algum motivo justificado pode fazê-lo novamente no outro dia. A reportagem da Tati Simon. O estudante que faltou no primeiro dia do Enem 2022, no domingo 13 de novembro, por um motivo justificável, poderá pedir a reaplicação ao Inep. Em Mato Grosso do Sul, 3.500 candidatos inscritos no exame não comparecerão no primeiro dia de prova. O aluno não fica impedido de comparecer no próximo domingo, segundo dia do exame, por não ter comparecido na primeira fase do Enem. Em 10 e 11 de janeiro de 2023 serão os dias de reaplicação da prova do Enem. E esse direito só é válido em certas situações, como em caso de doenças infectocontagiosas, que precisam ser comprovadas pelos candidatos. Ou problemas logísticos, como por exemplo a queda de energia elétrica no local durante a execução da prova. Segundo o edital, são considerados problemas logísticos. Desastres naturais em que prejudique a aplicação do exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local. A falta de energia elétrica que tenha comprometido a visibilidade da prova pela ausência de luz natural. A falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que solicitou o uso de leitor de tela. Ou ainda, erro de execução de procedimento ou de aplicação que incorrem comprovado prejuízo ao participante do Enem. A reaplicação deverá ser feita pela página do participante no site do Inep em até cinco dias úteis após o último dia de aplicação, que é em 20 de novembro. As solicitações serão julgadas individualmente pelo próprio Inep e o candidato precisa enviar documentos que comprovem o motivo da ausência. Pronto! Não precisa perder as estribeiras, tá aí você que esteve com problema de saúde e perdeu a primeira fase do Enem. Ô Nakamura, posso saber que trilha que é essa, senhor Nakamura? Mudar de assunto. É, vamos mudar de assunto porque o Nakamura hoje tá que tá. Folgou ontem, hoje já tá querendo mostrar serviço. Olha só, vocês não sabem o que a Casa das Cores é a maior rede de lojas de tinta do Estado preparou pra vocês, queridão. É, ouve só. A Casa das Cores fechou uma parceria incrível com a Coral para realizar a super promoção Compre e Ganhe na Torcida pelo Brasil. É isso mesmo, 2022 não, Israel. Há quatro dias, quatro dias para a Copa do Mundo e a Casa das Cores quer te deixar preparado para torcer pelo nosso país. Então, essa é a hora de renovar a sua casa com os melhores preços e ainda levar pra casa, veja só, copos, coolers e até a camisa oficial, seu Ricardinho. É isso mesmo, a camisa oficial da seleção brasileira. É a promoção Compre e Ganhe, ganha mesmo, viu? Comprando um galão de 3,600 da Coral, bem-estar proteção anti-mosquito ou a partir de mil reais em produtos Coral, você ganha brindes incríveis. Ó, acessa aí no seu celular, arroba Casa das Cores MS no seu Instagram e veja todos os prêmios. E claro, já lê o regulamento pra ficar por dentro de tudo. E não acabou não, viu? Ouve só essas ofertas. Latex Coral, rinde muito, lata 18 litros, a partir de 399 reais em 90. Pra você dar aquela renovada no ambiente, resina para telha, coral, lata, 18 litros, a partir de 349,90. Para a proteção contra o sol e chuva, viu? Então, não perde mais tempo não. Passa na Casa das Cores, na Avenida Capitão Olímpico Mancini, número 65. E aproveite as ofertas e garanta já o seu brinde. Casa das Cores, casa com você. Dando sequência ao nosso TVC agora, vamos até Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul, nos estúdios da CBN. Hoje eu converso com ele, com o Bruno. Bruno, muito bom dia. Quais é o destaque aí da nossa querida capital? Olá, Israel. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta manhã. Bom, vamos falar de economia, né? De Mato Grosso do Sul. Dados do IBGE trazem aí boas notícias para um setor que emprega muita gente, Israel. O setor de serviços, que apresentou estabilidade no mês de setembro. Porém, em nível nacional, este número aí cresceu bastante e promete aí bons resultados até dezembro. O volume de serviços cresceu 0,9% na passagem de agosto para setembro. É o quinto resultado positivo, seguindo com ganho acumulado de 4,9%. Com isso, o setor ampliou o distanciamento em relação ao nível pré-pandemia, já que se encontra 11,8% acima de fevereiro de 2020. Como também alcançou o patamar mais elevado da história, iniciada, da série histórica iniciada em 2011, superando novembro de 2014. Em relação a setembro de 2021, o volume de serviços avançou 9,7%. É a 19ª taxa positiva consecutiva do setor. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgados pelo IBGE. O volume de serviços em Mato Grosso do Sul apresentou estabilidade se comparado a agosto. Em relação a 2021, houve uma queda de 0,1% no volume de serviços, o acumulado nos últimos 12 meses é de 6,1%. E no ano, o setor acumula 6,5% de alta. Regionalmente, das 19, das 27 unidades da federação, apontaram expansão no volume de serviços em setembro de 2022. O Mato Grosso do Sul configurou aí na vigésima posição no ranking entre os estados brasileiros. É uma boa notícia para esse setor que emprega muita gente, principalmente nesse final de ano, e que as pessoas consomem mais, né, Israel? Isso mesmo, viu, Bruno? Ótima notícia aí, aquecendo a economia do nosso estado. Muito obrigado, viu, Bruno? Uma ótima tarde para você, um bom trabalho para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande. Abraço, até mais. Valeu, Bruno. Bom, a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul recebeu a primeira remessa com 15 mil doses da vacina contra a Covid-19, a Pfizer Baby, que são destinadas às crianças de 6 meses a 2 anos e com comorbidades. Parte dessas vacinas foram encaminhadas aos municípios do interior. E a gente fala ao vivo com a Tati Simons a respeito desse imunizante. Tati, é com você. Bom dia mais uma vez, Israel. Bom dia a todos que estão nos acompanhando no TVC Agora de hoje. E é exatamente isso que você acabou de nos informar a respeito das doses repassadas aqui para Mato Grosso do Sul. A fatia que ficou para o município de Três Lagoas, 220 doses. Lembrando que para essa população serão administradas aí em três doses, dose 1, 2 e 3. Eu vou conversar com a coordenadora do setor de imunizações aqui do nosso município, Humberto Zambuja. Humberto, obrigado por falar conosco. Bom dia. E minha primeira pergunta é, quem é essa população infantil que vai receber a vacina da Baby Pfizer? Bom dia, é com muita honra que a gente anuncie então mais uma faixa etária de oferta da vacina contra a Covid-19, que nesse momento é para as crianças a partir de seis meses de vida até as crianças aí com dois anos, ou seja, menor de três anos. Então essa fatia da população vai ser atendida agora, porém são crianças ainda com comorbidade. Nesse primeiro momento não está sendo disponibilizado para as crianças da faixa etária, mas sim da faixa etária com comorbidade, com relatório médico, laudo médico, comprovando a comorbidade para receber neste momento. Pois é, você falou do laudo médico, então essa mãe precisa apresentar algum laudo, algum documento que comprove a comorbidade da criança? Sim, nesse primeiro momento sim, uma vacina nova na rede nacional, tanto que ela chama Pfizer Baby, ela é específica para esses bebês a partir de seis meses, mas apenas com comorbidade, com laudo que comprove essa comorbidade associada para ter direito à vacina nesse primeiro momento. São 220 doses, elas serão todas administradas já numa primeira dose, vai ficar reserva para as outras doses seguidas? São três doses, a primeira dose no momento zero, a segunda dose com 30 dias e a terceira dose com oito semanas de intervalo. Nós estaremos atendendo aqui na central de imunização apenas as primeiras doses, esse valor. Então nós temos um total de 220 doses para conseguirmos atender essa faixa etária. E o município já está vacinando esse grupo? Nós vamos estar vacinando por agendamento, porque nós recebemos poucas doses, cada frasco vem um total de 10 doses. Então a gente vai anotar o nome, o telefone da criança, vamos aguardar. Quando a gente tiver aí um agendamento de 10 crianças, uma busca, uma procura de um número de pelo menos 10 crianças, a gente agenda e convoca. Então a vacinação vai ficar centralizada aqui na central de imunização por conta dessa logística, para que a gente não perca nenhuma dose aí do imunizante. Então assim que nós conseguirmos, a gente vai começar a atender. Basta ligar na central para estar agendando conosco. O importante é trazer o documento pessoal da criança, o cartão SUS, a caderneta de vacinação e o laudo médico. Não vamos reter nenhum documento, apenas estar verificando e devolver essa documentação para a mãe. Então neste primeiro momento, as mães que têm um filho nessas condições, devem fazer o agendamento e depois a própria central que entra em contato com a mãe. Sim, assim que nós conseguirmos 10 crianças agendadas, nós estaremos aí dando a convocação para que elas compareçam em um único dia aqui na central para a gente conseguir atender. Então sempre de, no mínimo 10, a gente vai conseguir atender dentro dessa faixa etária. Humberta, para encerrar, é muito importante a gente falar a respeito das fake news, dos mitos que envolvem as vacinas. É uma vacina segura, que está aprovada. As mães podem trazer com tranquilidade seus filhos? Certamente, a gente só oferece uma vacina quando ela é liberada pela Anvisa, que é a nossa agência reguladora nacional. E a Anvisa, por sua vez, só libera quando ela já foi testada, quando ela já está sendo ofertada até em outros países. Então a Pfizer é uma empresa americana, então as crianças americanas já receberam essa vacina em primeira mão e depois que ela chega no Brasil, depois que ela vai para o resto do mundo. Então ela é uma vacina segura, ela é uma vacina eficaz e assim a gente vai conseguindo fazer o cerco epidemiológico, o cerco sanitário para evitar. Tanto que as nossas crianças adoeçam, como elas também possam não mais ser vetor de transmissão para o adulto, que é o principal foco quando a gente fala em comorbidades, em hospitalizações e óbito. Mas a criança acaba sendo, além de ser uma portadora, ela é um vetor de transmissão. Então a gente tem que fazer esse bloqueio sanitário e a melhor forma é a vacinação. Sem dúvida. Humberto, muito obrigada pelas informações e deixa eu só reforçar para o pessoal de casa o telefone para fazer esse agendamento. Tem criança com comorbidade em casa que esteja nessa faixa etária aí dos seis meses até os dois anos de idade. Aliás, Israel, eu convido o pessoal de casa para acessar o portal rcn67.com.br porque lá tem uma reportagem com a lista todinha, completinha, de quais comorbidades são essas. E aí você pode verificar se o seu filho, se o seu familiar se enquadra em alguma dessa condição. E o agendamento, ele é feito por dois telefones, o 3929-1240 e tem também um outro contato, 6799298-1372. Vou repetir, 3929-1240. E o outro, que é o 6799298-1372. Faz o agendamento. Quando tiver, como a Humberto acabou de nos explicar, 10 pessoas agendadas para um mesmo dia, aí sim é feita a convocação dessas crianças, desses pais que precisam trazer o laudo, comprovando. Israel, as informações são essas e eu volto contigo daí. Tá certo, Tati Simo. Obrigado aí pela sua participação. Então já vai estar à disposição aí a vacina. Então, papai e mamãe, pelo amor de Deus, leve. É só levar a criança no posto de saúde e aplicar a dose. Vamos cuidar mais de nossas crianças. Lembra da poliomielite? Pois é, tá muito abaixo do esperado. Cadê a responsabilidade de vocês? É, agora não tem que alisar não. É o pai e a mãe que tem que levar a criança. Opa! Porque o seu pai e sua mãe levou você. É. Hum, que barbaridade. Mudar de assunto, eu quero falar uma coisa. Olha, isso aqui é bacana demais. É, o Festival Bar em Bar 2022, a melhor porção do Brasil está de volta. De 3 a 27 de novembro, aproveite deliciosos pratos, petiscos, hambúrgueres, tudo na medida certa para você se deliciar. E acontece em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e aqui em Três Lagoas. Conheça os participantes no site barembarms.com.br e vote no seu favorito. Realização, Abrazel. Patrocínio, Cervejarias Ambev, Revendedora Ovidio, iFood e Panam e Sebrae. Fica a dica, minha amiga Maristela. Mari Verdam. Fica a dica, leva... Ó, diretor! Vamos aproveitar, diretor, que hoje nós temos visitas, hoje nós estamos aí bombando a nossa audiência. Coloca aqui a tag do sucesso, a hashtag que está bombando na internet. Vamos ver se a gente consegue amolecer o coração gelado da minha chefe, que falou que não, você vai estar de plantão. Chefa, libera o Israel. Faltando quatro dias para a Copa do Mundo. Chefa, libera. A Mari já liberou. A minha esposa também já me liberou. Liberou. O diretor liberou. O Naka liberou. Você também vai me liberar. Sobe aí no seu Facebook, no Instagram. Domingo não. Domingo já vou estar ligado. Estou falando no dia dos Jogos do Brasil, rapaz. É segunda, é uma quarta-feira e é uma sexta-feira com a cerejinha do bolo, às quatro da tarde. Ali, ó, Brasil. Ei, meu Deus do céu. Vai. Sorte. Ô, Deus. Sobre isso, seu filho. Me ajude. Amoleça o coração da minha chefe. Fala pra ela. Vai, Zé. Vai assistir o Jogo da Copa. Ai, ai. Pra onde que nós vamos agora, diretor? Vamos embora pra casa? Moçada, tô com fome. Não, hoje tem visita. Hoje temos... Ó, pra você não falar que eu sou ruim. Por isso que... Vocês perceberam o look da gata? Aham, aham. Tive que passar o cartão lá e tá, ó... Israel. Muito bonita. Olha só. Parabéns. E devolve o que é meu. Não, esse eu vou... Devolve. Espera, deixa eu te explicar o que acontece. Explica. Tank cheio, 150 reais, certo? Ai, meu Deus do céu. Tô precisando. A Elan, ele ganhou, mas ela disse que não quer. Não. É. Aí ela deu 50 reais pra você. 100 reais é meu. Você ganhou alguma coisa, entendeu? Não reclama. Tu é cara de pau mesmo. Vem pra cá. Deixa eu vir pra cá. Porque agora nós iremos receber aí as sortudas. A que acreditam? Que vai lá e compartilham. Chefa libera o Israel. Ganhou. Ganhou o seu time. Ganhou. Eu e Ricardo não somos. Por isso que não ganha. Eu ganhei 100 reais. Por favor, pode vir. Pode vir aqui, Elaine. Gente, a Elaine, vocês vão conhecer ela. Todos os dias é fazendo almoço. Mais pra cá. Isso. É lavando roupa. Ela está sempre ligadinha, né não, Elaine? Me provocando também. Mandando fotos de pratos assim, ó, maravilhosos para o Israel. Tô morrendo de fome. Inclusive, ela estava falando aqui nos bastidores que tem prato amanhã. Pra quê? A marmita não chega, né? Vem cá. Pra quê? Pra quê? Meu Deus, pra quê? Mas vamos ao que interessa. Vamos à promoção tanque cheio, Elaine. Seja bem-vinda ao TVC Agora. Obrigada. Muito obrigada. Vem numa boa hora. Ótima hora. Isso aqui é pra encher o tanque da moto ou do carro? Os dois. Vai ser da moto e do carro. Olha, vai dividir. Então, é seu. Muito bem. Muito obrigada. Todo dia acompanhando o nosso programa? Todos os dias. E mais uma pergunta. Posso continuar participando? Com certeza. Com certeza. Agora muda o dia, né? Não, sim. Muda o dia. Já pegou o tanque, agora muda pra segunda, pra quarta. Não, claro. Vou deixar pros outros também participarem. E desde já, queria mandar um abraço, um beijo pro meu esposo, Denivaldo. Quem que é? Denivaldo. Ô, Denivaldo, hein? Hoje tem. Te prepara, mano. Ó. A patroa tá com o tanque cheio. Prepara aí, perfuninho, tal, dá uma ajeitada na carcaça, na lataria e ela vai te levar pra passear, queridão. Um abraço pra minha sogra e pra minha tia Odessy. Muito bem. Tia Odessy. Um abraço pra tia Odessy. Como chama sua sogra? Cândida. Dona Cândida. Um beijo pra você também. Elayne, muito obrigada por participar, obrigada pelo carinho, né? Obrigada a vocês. Gosto muito de que vocês participem. Pode sair por aqui. E nada de passar foto de prato de comida não, viu? Amanhã. Viu? Basta acreditar, basta participar. Como participo? É muito fácil, gente. Nosso WhatsApp, 992-34-4539. Todos os dias tem um link diferente, porque todos os dias a gente tem presentes e promoções diferentes pra vocês. Então é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 992-34-4539. Inclusive, Israel, a promoção de hoje... Enfim, alguém se tocou nesse programa, né? Mas se eu tiver atrapalhado, olha lá, o que apareceu ali no seu visor. WhatsApp. Se eu tiver atrapalhando, o senhor me avisa, tá bom? Ele tá atalhado. É? Ou para que você envelhece. Olha, atenção. Não acredito. Vou falar no pulseira de... Eu achei que ele tava difícil. Vou falar no pulseira de prata, um cri... Bárbaro, abalou aqui todas as estruturas do grupo. Não, eu tô abalado agora. Eu estou chateado. Não acredito. Então aguarde aí que no pulseira de prata você vai conferir. Nossa, mas enfim. Agora vamos voltar. Vamos voltar para os prêmios, vamos. Temos mais convidados. Temos mais convidados. Eu quero pedir para a Elaine passar um microfone ali para a Dona Joana Dark, porque a Dona Joana ela ganhou o gás, gente. O gás da semana é da Dona Joana Dark. E ela sempre está aqui. Ela está aqui. E ela veio aqui. Acompanhada. Dona Joana Dark e uma celebridade treslagoense. E uma celebridade que todo mundo conhece. Senhoras e senhores, com vocês, Dona Joana Dark e a Madô. E a Madô. Tudo bem, Madô? Sim. Você veio buscar o presente com a vovó? Sim. Sabe o que ela vai fazer com esse presente? Bolo de chocolate. Bolo de chocolate. E sabe para quem que ela vai mandar? Sabe para quem que ela vai mandar? Para mim. Dona Joana Dark, sempre participando conosco. Que bom rever a senhora. Beijo. Que beijo. Obrigada. Eu quero agradecer pela senhora estar aqui, pela participação da senhora e de toda a sua família. Eu sempre falo para o pessoal que é bom que a família participe. E lá na casa da Dona Joana participa ela, o esposo, a filha Gisela e essa princesa que é a neta dela, a Madô. Todo mundo participa. Até os agregados. Até os agregados, né? Dona Joana Dark, gostou do presente? Amei. Vem numa boa hora? Veio, veio que agora eu vou trocar com o esposo, né? Ele vai me passar o dinheiro e eu vou passar o vale para ele. Aí, ganhou o dinheiro do esposo. Gente, adorei essa ideia. Adorei negócios. 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 É melhor aceitar do que... Eu já falo em público, daí não tem como recusar. Exato. Olha aí. Atenção. Não, estamos sendo ameaçados. Como é o nome do seu esposo? Valdomiro. Seu Valdomiro. Seu Valdomiro está sendo ameaçado. Todos os carros da polícia. Prenda essa mulher. É brincadeira. Não, gente. Não, é brincadeira. Olha só. Que bom. Ganhou. Já fez um acordo com o marido. E nós, homens que somos obedientes, aceitamos felizes da vida. Só que não. Só que não, né? Só que não. Mas nós, mulheres, é quem mandamos. Então... Dona Jandar, continue participando. Continue sempre mandando sua foto para a gente. A gente ama você. Não só você, mas essa coisinha linda. Essa princesa. E também toda a sua família. Parabéns, tá bom? Parabéns, Dona Jandar. Muito obrigada. Pode sair por aqui. Então, depois a gente passa o seu dinheiro. Vale gás. Vale gás. Ai, ai. O que nós temos agora, Dona Mari? Agora acho que a gente vai para o intervalo, né? Intervalo? É. Daqui a pouquinho a gente volta para entregar o PIX. Então, rapidinho. Temos PIX também. A gente volta já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Festival Bar em Bar 2022. A melhor porção do Brasil está de volta de 3 a 27 de novembro. Aproveite deliciosos pratos, petiscos e hambúrgueres na medida certa para você se deliciar em Campo Grande, Bonito, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Conheça os participantes no site. Barenbarms.com.br e vote no seu favorito. Realização a Brasel. Patrocínios Cervejaria Ambev, Redendedora Ovidio, iFood, Panam e Sebrae. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, paraimplante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Faça do seu jeito, faça já, renove já, pra renovar sua casa, tudo tem, tem seu toque, seu estilo, renove já, tô de moda. Porcelanato, grande formato, 90 por 90, retificado, 84,90. Tubo PVC, crona, esgoto, apenas 89,90. Vitro e alumínio branco, 699,90. Kit Casalquei Lotus, pronto para instalar, 1.199,90. Tem seu toque, seu estilo, renove já, tô de moda. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Garrafa térmica morde 1 litro de 26,99 por 13,49. Quinte churrasco Stolf de 69,99 por 34,99. Cortina rústica, folha e palha de 149,99 por 69,99. Só na Black Friday da Giga, você encontra ofertas de verdade e ainda parcelam em até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Gigante do celular. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A GAM Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. GAM Barato. Volta com o TVC desta quarta-feira, com cheirinho, com gosto, de segunda-feira, principalmente para a dona Mari, que a vida dela é um morango e ela desfrutou aí do feriado. Ei, dona Mari Verdã, hein? Bom, gente, agora o papo é com a mulherada que está ligadinha no TVC agora. Isso porque a Secretaria Municipal de Assistência Social vai realizar no próximo dia 26, anota aí na agenda, vai, pega a caneta rapidinho ali e anota aí. Próximo dia 26, o primeiro workshop de make. Isso mesmo, make. Sabe o que é isso, né, Ricardinho? Ó, maquiagem. Autoestima feminina. O foco é elevar a autoestima dessas três lagoenses. A repórter Tati Simo fala ao vivo com uma das profissionais que estará lá no evento. Bom dia, Tati, e pelo visto dessa imagem belíssima onde está a senhora, inclusive uma bonita mulher, parabéns para o seu Bruno Matsuda, o seu esposo, por ter escolhido bem a senhora. Já fez a sua make, né? Bom dia mais uma vez para você, Israel. Você quer me pedir alguma coisa? Bom dia, Tati. Desculpa, viu? O áudio falhou aqui, tá? Meu retorno. Bom dia. Agora, como é que tá? Você tá me vendo, me ouvindo? Sim, Tati, agora sim estabelecemos a nossa conexão. Estou te ouvindo, estou te vendo, estou te ouvindo, menina. Olha, Tati, vou te falar uma coisa. Isso, diretor, isso, isso, isso. Fica, preste bem atenção, tá, dona Tati? Porque, olha, virou uma bagunça aqui, sabe? Você quer que eu fale o nome da pessoa, Tati, ou você mesmo já deduz o nome da bagunceira, sabe? Então, aí, vira, fala de lá, toda hora falando, toda hora. E eu tenho que prestar atenção na senhora, que tá lá no link. Mas a bonita, ela acha que ela é dona de tudo, ela acha que já é a estrela do filme de Hollywood. Tati, é com você. Israel, eu falava anteriormente, quando você não conseguiu me ouvir, se você quer me pedir alguma coisa, porque você me rasgou aí nos elogios, falando que eu tô maquiada, porque tem tudo a ver com a nossa pauta, que eu tô bonitona. Ei, Israel, ó, quando eu elogio demais, eu fico até desconfiada, viu? Mas vamos lá, vamos às informações. Conforme você anunciou anteriormente, vai vir aí o primeiro workshop, Make Up Autoestima Feminina, que tem, como você já nos antecipou, o foco na mulherada, na autoestima. Porque, assim, que a gente é tudo maravilhosa, tudo linda. E isso você sabe, né, Israel? Eu, toda mulher aí de casa que tá acompanhando o TVC Agora, Mari Verdam, que faz o TVC Agora ao seu lado, todas nós maravilhosas. Só que, às vezes, a nossa autoestima tá um pouco, né, balançada lá embaixo, e nem sempre a gente acredita na nossa própria beleza, no nosso próprio potencial, na nossa própria capacidade. Então, eventos como esses, né, que fortalecem, que ressaltam a nossa autoestima, a nossa beleza, a nossa inteligência, o nosso potencial, são de extrema importância, né? E mulher que se une à outra mulher, aí, ó, a mulherada forte. Como você falou, é um evento com foco na autoestima, e um dos trabalhos que serão desenvolvidos é a maquiagem, que dá até nome ao evento, né, o Workshop Make-Up, make-up do inglês para o português, maquiagem. Eu vou falar com a idealizadora desse evento, que é, inclusive, maquiadora, muito apropriado, que é a Deise Sobral. Deise, obrigada por falar conosco. Bom dia pra você. Como é que vai funcionar esse workshop? Bom dia, Tati. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, esse workshop é uma ideia, assim, que eu tenho há algum tempo, eu já faço ele no online, porque eu trabalho com a maquiagem já há nove anos, né? E, através da maquiagem, eu me curei de uma depressão. E, a partir desse momento que eu me curei de uma depressão, eu comecei a ajudar outras mulheres na internet, através da maquiagem. E, à medida que foi... Até me emociono, me arrepio quando eu falo disso, porque é uma coisa muito tocante. Às vezes, as pessoas acham que é uma coisa fútil, né? A maquiagem, para muitas pessoas, pode parecer, mas não. A maquiagem, ela tira, realmente, muitas mulheres do fundo do poço. E eu tive experiências com seguidoras, né? Que vieram me falar, feedback, de como esse trabalho que eu estava fazendo no online estava ajudando, salvando até mesmo elas de depressão. E foi aí que surgiu esse desejo no meu coração de começar isso no presencial também, né? E, graças a Deus, a Prefeitura abraçou esse projeto. E vamos trazer aí esse workshop, um dos primeiros, né? Esperamos que tenha outros também, porque tem muita mulher, Tati, que realmente precisa disso. Tem muita mulher que não se acha mais bonita, que perdeu aquela autoestima, né? E, através desse workshop, também teremos palestra, né? Com a psicóloga Janaína Catolino. Então, eu tenho certeza que vai renovar a autoestima de muitas mulheres. E, assim, quando a gente renova a nossa autoestima, o nosso redor tudo melhora, né? Até as pessoas que estão ao nosso redor, marido, né? Filhos, passam a perceber que a gente está melhor, mais feliz e passam a elogiar. Então, eu acredito que isso melhora em tudo, né? Sem dúvida nenhuma. Parabéns pelo seu trabalho e que agora, presencialmente, vai, de fato, fortalecer muita mulher, com certeza. O que vai rolar no evento? Dicas de automaquiagem? Mulherada vai sair de lá maquiada? O que vai rolar por lá? Assim, vai ser... O workshop, na verdade, é para ensinar a técnica, né? Então, a gente vai... Eu vou reproduzir em modelos, né? Elas vão aprender, vão anotar tudo. E, depois, vão poder reproduzir em casa. Porque é um curto período, né? Então, não dá tempo todo mundo reproduzir. São 60 mulheres, né? Afinal. Então, vai ser um aprendizado muito legal. Elas vão poder reproduzir. E, quem sabe, depois a gente pode conseguir outros eventos, cursos, onde elas vão poder praticar. E, além disso, a palestra sobre autoestima vai ajudar também, principalmente, aquela mulher que, de repente, não se olha no espelho, né? Que acontece muito da mulher não se cuidar, não se amar. Então, eu tenho certeza que isso vai mexer, assim, de dentro para fora. Vai ser muito legal. Não tenho dúvida disso. Inclusive, esse trabalho pode, depois, no segundo momento, servir até de fonte de renda para essa mulher que aprender maquiagem. Concorda? Com certeza. A área da beleza, hoje em dia, é uma área que mais cresce, né? A gente não fica sem trabalho. Então, isso acaba agregando muito. Tanto é que, hoje em dia, já tem cursos, né? Assistência social tem curso de sobrancelha, né? Várias profissões que podem, aí, dar uma renda para a mulher, né? Até mesmo aquela mulher que, às vezes, depende só do marido. E isso acaba deixando, também, ela um pouco depressiva, né? Então, quem sabe, se for um sucesso, que eu tenho certeza que será, virá muito mais por aí. Deise, ainda é possível se inscrever ou essas mulheres já completaram as vagas para o evento? Sim, mas restam pouquíssimas vagas, tá? Então, a gente vai deixar o contato, né? Com vocês. Vocês podem estar se inscrevendo, mas é falta 10, em torno de 10 dias e já está quase esgotando. Poucas, umas 10 vagas só. Precisa. É rápida, é. Tem que correr, que vai ser muito legal. Vamos ter brindes, também. A gente conseguiu, aí, com os parceiros. Então, vai ser um dia muito gostoso, um dia para a mulher cuidar só dela. Que maravilha. Obrigada, Deise, pelas suas informações. Então, você anotou aí na sua agenda, né? Dia 26 de novembro, a partir das 2 da tarde, uma tarde diferente, uma tarde para você elevar a sua autoestima, entrar bonita e sair maravilhosa. Reforçando, esse evento vai ocorrer na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica ali no entorno da Lagoa Maior, na Avenida Aldeia Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa. Para outras informações, né? Inclusive, para fazer sua inscrição, precisa ligar no contato, que é o 992-40-2418. Esse número é o WhatsApp, pode ligar, pode conversar, pode mandar mensagem e, claro, pode fazer sua inscrição. Israel, eu volto contigo e eu vou aproveitar já garantir a minha inscrição. Passa o recado para a mulherada aí na TVC toda. Tati Simo, muito obrigado aí pela sua informação. Então, tá aí, mulherada, atenção, hein? Dia 26 e, conforme ali a maquiadora disse, né? Faltam aí poucas vagas. Então, corre e acelera. Tati, até mais, viu? Bom trabalho para você. E a gente segue por aqui, seu diretor. Ai, meu Deus do céu. Eu vou falar uma coisa para você. Rapaz, eu tento. Eu juro para você que eu tento. Eu acordo todos os dias. Peço, Deus, olhe por mim. Vamos fazer um programa para a família Três Lagoense. Descende, com seriedade. E você vira o que aconteceu, né? Oi? Tá tudo bem com a senhora? Posso seguir com o programa? O senhor já está fazendo. É, meu filho. Eu vou falar, ó. É por isso que eu digo. Quem vê fazendo, olha, é difícil. Tá no jeito aí, diretor? Tá no jeito? Não. Não tá, diretor. Me ajuda também, meu diretor. My direct predilect. Ó, rasguei meu inglês, meu diretor. O senhor entendeu o que eu quis dizer? Meu... Rapaz, eu esqueci que a irmã do Nakamura assiste o programa. E ela é professora, é teacher. É English. Certo? Ela vai falar assim, nossa, esse cara está acabando com a língua inglesa, né? Já não fala nem bem o português. Quem dera aí o inglês. Bom, chega de bagunça. Vamos falar coisa séria. Você que quer ficar bonitão ou bonitona, preste atenção neste recado aqui. É a Clínica Harmoniza Brasil. Tem aquela super promoção. É um voucher no valor de 500 reais pra você poder fazer qualquer tipo de procedimento estético, de harmonização facial. Harmonização Brasil. É quem então? Então, basta para participar. É simples. 9-987-8106. 9-987-8106. Você vai mandar a mensagem com a frase, harmoniza eu. Pronto, vai receber o link. Preencheu. Já está concorrendo. Envia, é claro, né? Já está concorrendo aí esse voucher no valor de 500 reais. Bacana ou não? Daquele trato. Beleza? Então, participa. A Clínica Harmoniza Brasil é referência em Mato Grosso do Sul e também no interior do estado de São Paulo. Harmoniza Brasil. Já mandou? Manhã é... Olha, amanhã é quinta-feira. Manhã tem. Manhã tem sorteio deste voucher. Então, participa. Direct, meu diretor, vamos falar do que agora? O senhor que manda aqui. Porque eu já não mando mais nada. Depois de tudo que já aconteceu, eu quero mostrar, mas deixa aqui. Preste atenção. Você é de casa. Eis que esse pequeno animal aqui está apresentando o telejornal mais sério de Três Lagos. Aí vai chamar a repórter, Nolink, que também já é uma situação assim que nada pode acontecer. Olha, tudo pode acontecer. E ela, glamurosa. Luz da passarela. Que lá vem ela. Solta. Tenho certeza, diretor. E eu avisei. Calma, segura. Calma, calma, calma. Segura. Segura. Calma. Eu ainda avisei. Mari. Você fez atenção? Mari. Toda a diretoria está nos assistindo. O boss. Rapaz. O big boss. Ai. Está nos assistindo. Ai, final boss. O final boss. O chefe dos chefes. Seu Rosário. Seu Rosário. Tenha piedade deste pequeno animal que apresenta. Olha lá. É agora. Opa. Olha minha cara. Olha minha cara. Foi de novo, diretor. Olha, Tati. Pausa, 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 pausa. Calma, pausa, pausa. Tá aqui. Vamos acionar a Tati Simo que tem a informação. A Tati Simo está pronto. Gente, fazer um link, você não sabe. Primeiro você tem que contar com a sorte da internet. Depois você não sabe o que vai acontecer, porque você está num ambiente que, ó, aqui no estúdio, já me acontece. Imagina na rua. Vamos lá. Tati, é com você. Ah, meu Deus do céu. Me ajuda, gente. Depois vocês querem que eu fico como? Depois vocês querem que eu fico como? Isso aqui é um... É um programa da família Trislagoense. É um programa sério. Depois, viu, bonita? Aí depois o povo fala, não libera o Israel pra assistir o jogo da Copa por causa disso. Só mais uma vez, diretor. Só mais uma. Mário Verdam. Na passarela aqui, ó. Quer passar mais uma vez com a Mário? Ai, gente, olha. É difícil. É difícil. Vocês não sabem como é difícil. Bom, eu não consigo falar. Eu tenho que apresentar. Eu tenho que apresentar. Ô, diretor, como é que eu faço agora? Vamos tomar água, diretor, vai? Não. Ai, meu Deus. Então vem pra cá, vem. Vem pra cá fazer o quê? Olha só. Já fiz essa matéria aqui já. Tá vendo? Já até perdi aqui o fio aqui do... Diretor, me ajuda, tá, diretor? Se você puder me ajudar. Oi? Rápido intervalo, gente. É sério, meu. Toma uma água. Preciso me restabelecer aqui. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje, uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gam Barato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gam Barato. Porcelanato, grande formato, 90 por 90, retificado, 84,90. Tubo PVC, crona, esgoto, apenas 89,90. Vitro e alumínio branco, 699,90. Kit Casalquei Lotus, pronto para instalar, 1.199,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e jato divo. A cota começa, estamos torcendo pelo EXA. E o MSK que já escalou os melhores prêmios para você. Por apenas 10 reais você concorre a dinheiro moto e carro. Confira a seleção de prêmios. Diz aí, Marquinhos. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteio, uma moto CG 160 cilindradas em cada. No supergiro, 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, haja emoção. O novo Creta. Isso mesmo, o novo Creta. MSK, ajude e concorra. Anote aí a senha do TVC agora. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. Tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala. Porque agora, meu filho, é o Pulseira de Prata. Depois as mamães me ligam aqui brigando comigo, porque eu que estou fazendo baixaria. Mas o povo apronta. O povo não tem dó, não. Agora seria legal aquela trilha, não é? Agora, ó, peça bem. Ó, aquela trilha de suspense. Isso, Nakamura. Gente, o Nakamura é o nosso... Hã? Era outra? O Ricardinho tá falando que é outra. O Nakamura é o nosso companheiro de trabalho responsável aí pela sonoplastia do programa. É um menino atrevido. Sererepe. Mas é trabalhador. E ele, infelizmente, teve a sua condução furtada. Temos fotos. Temos fotos. Tá no WhatsApp do Nakamura. Tá no WhatsApp do Nakamura do seu veículo que foi furtado. Mas aí, nós ficamos, né? Poxa vida, coitado do Nakamura. Teve a bicicleta roubada. Coitado do Nakamura, né? Como que esse menino vai vir agora? Ó, por que que colocar a bicicleta do Nakamura desse jeito assim, ó? Vira a foto aí, ó, diretor. Ó, que judiação. A única bicicleta que ficava de ponta cabeça aqui no nosso bicicletário era a do Nakamura. Era pra não molhar o banco. Porque ele pedia pra não molhar o banco. Ele também é do Japão. Então, ele quer olhar pro Japão. Então, tá aí a bicicleta. Ó, gente, essa bicicleta foi furtada, hein? Se vocês virem ela por aí, ó. Já liga aqui pra nós. Manda no WhatsApp a bicicleta do Nakamura que foi roubada. É uma endorfine. Aro 29 ou seu Nakamura? Aro 29. Uma bicicleta Aro 29. Então, foi furtada. Agora, ó, pai do Nakamura, o senhor deve estar alterado da vida, né? Usando psicotópicos. O senhor emprestar sua bicicleta pro Nakamura? Se ele não cuidou da dele, você acha que ele vai cuidar da sua? Sabe como que furtaram a bicicleta do Nakamura? Ele chegou em casa, abriu o portão, colocou lá e deixou o portão aberto. Lembra que eu sempre falo? A ocasião faz o ladrão. Aí, o ladrão passou. Ó o ladrão, igual a Mari Verdão. Deixa eu me posicionar aqui, ó. Ó o ladrão. Opa! Uma bike? Ninguém. Portão aberto. É minha. Obrigado, Nakamura. Arigato. Nakamura-san. Arigato, Nakamura-san. Esse é o Nakamura, hein? Esse é o Nakamura, hein? Bora! Agora assine, diretor. A sulera. A sul... Três da manhã, você escutando a porta da sua casa. Sinfonia de quem? Sinfonia do Cap... Piroto, rapaz. Rapaz! Pois é! E o motoqueiro foi preso quando estava indo para o balneário, embriagado. E adivinha o que ele tinha no bolso? Hã? Hã? Fuma, fuma, fuma. Eita! É o enviado do diabo. Para fazer a barulheira. Estava bêbado e ainda tinha no bolso lá, ó. Aí ele falou assim, ah, vou no balneário. Ih, no caminho do balneário, com quem que ele topou? Com os meninos. Isso! Os meninos. Para! Encosta. O Albert tem os detalhes dessa batalha. Pois é, Israel, esse motociclista, ele iria em direção ao balneário, mas foi impedido pela polícia militar. Bom, segundo o peletão de trânsito, que estava em patrulhamento ostensivo, preventivo, avistou uma moto Honda CG 160 Titan. O condutor de apenas 22 anos estava fazendo aquele alto ruído, aqueles barulhos, né? Com o escapamento aí da moto que incomoda muita gente, né? Aí o pessoal foi fazer a fiscalização. Ao ser realizado a busca pessoal, foi localizado uma carteira de cigarro. Até aí estava tudo bem. Mas os policiais encontraram um cigarro de maconha, o famoso cigarrinho do capeta, né? A polícia questionou a respeito. Ele relatou que tinha feito uso do entorpecente lá no bairro Jupiá e estaria em deslocamento ao balneário municipal aqui de Translagoas. O condutor aparentava aí olhos avermelhados, aquela falinha mansa, né, Israel? Aí a polícia falou, ó, vai acompanhar a gente para a delegacia. Ele foi apresentar a delegacia de pronto atendimento comunitário e ficou à disposição da autoridade policial. Já a motocicleta foi encaminhado ao pátio do Detran. Tá aí, cigarrinho do capeta, não deu certo para ir no balneário não, viu? Que que é isso? Para com essa música. Você fica incentivando, rapaz. Seu mal criado. Mas o que ele tinha no bolso, ele tinha. O que que ele tinha? Aí os meninos, ó. Aqui tem orde. Aqui tem orde. É, rapaz. Ó, diretor, vamos falar agora de Gambarato, a maior bike shop de Três Lagoas. Confira. Você sabia que com o valor que você gasta em combustível, é possível comprar uma bicicleta elétrica? Hoje uma bicicleta elétrica é o meio mais econômico de se locomover, livre de documentação e de combustíveis. O futuro é elétrico. Os veículos elétricos são a nova tendência. A Gambarato, especializada em bicicleta elétrica, pode te ajudar. Compre sua bicicleta elétrica em até 24 vezes sem entrada no boleto. Temos uma linha completa, ampla variedade de modelos e acessórios. Gambarato. É, TVC agora, vamos agora direto, né, saber os destaques do nosso portal JP News, não. Do portal RCN67. Olha ela aí, a Beatriz Benedetti. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Israel. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Você viu que hoje o programa está bastante animado e agora você vem aqui também com esse sorriso lindo. Muito obrigada. Beatriz, vamos falar de consciência negra e deste concurso, que é o destaque do nosso portal RCN67. Exatamente, esse é o nosso primeiro destaque de hoje. Então, a IFMS aqui de Três Lagoas está com programações especiais durante essa semana. Começa hoje, vai até sexta-feira, algumas palestras, alguns concursos voltados para a semana da consciência negra. Então, a gente vai para o portal RCN67, o Ná, que eu já coloco aqui na tela para mim. E o evento vai acontecer nos campos de Campo Grande e aqui de Três Lagoas. Aqui no nosso município é a 12ª edição da semana da consciência negra e ela terá como tema o protagonismo e a diversidade negra na sociedade. Então, é realizada, começa hoje, dia 16, e vai até o dia 19 de novembro. Terá atividades presenciais e também atividades virtuais para quem se inscreveu, né? A programação prevê a realização de apresentações culturais, palestras, rodas de conversa e, como você mesmo disse, um concurso de beleza negra, que é muito importante. A gente trouxe aqui até em outro momento falando exclusivamente desse concurso e como que faz para os alunos aí se inscrever. As inscrições para participar dos eventos basta, então, acessar a página da Semana de Consciência Negra e escolher o campus que está sendo realizado. Essa é a nossa primeira notícia aí da importância, né, de trazer essa conscientização para a gente. O que você achou disso? Bacana, Bia, até porque dia 20, né, é comemorada aí o Dia da Consciência Negra. Hoje, pela manhã, no RCN Notícias, comentávamos, né, desta data importante que precisa ser debatido, sim, precisa ser comentado, fomentado, até porque ainda existe muito racismo no Brasil e no mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas no mundo. Mas, Bia, temos mais destaques no nosso portal. Temos mais um destaque aqui e agora falando de compras. Mudando um pouco, falando agora de economia, a gente está chegando perto aí da Black Friday, todo mundo já está se preparando e todo mundo fica ansioso para chegar a essa época do ano. A CBN, então, de Campo Grande, fez uma entrevista falando da importância e se atentando para algumas coisas na hora de comprar, que muita gente, às vezes, fica com medo de levar golpe, das coisas não estarem tão barato assim. E é justamente sobre isso que fala essa matéria que está no nosso portal RCN67. Então, no quadro CBN Direito é da terça-feira, falei que foi hoje, gente, desculpa, foi ontem, o advogado especialista em Direito do Consumidor, Marcelo Salomão, ele, então, deu algumas dicas para você evitar esse tipo de golpe. E no último parágrafo dessa matéria, Naka, sobe para mim, por favor, ele fala que um dos pontos importantes é justamente você saber o que você quer e saber o que você vai comprar. Muita gente fica pesquisando muita coisa, querendo pegar a promoção de tudo, de todos os objetos que estão em promoção, às vezes coisa de casa, roupa e afins, e acaba pesquisando muita coisa e acaba levando golpe, tanto na loja física quanto na virtual. Por isso, ele destaca que é importante você já começar a pesquisar agora qual que é o preço do produto que você quer e aí no dia, né, quando começar a Black Friday, você saber se realmente tem um desconto bom ou não. e ir exatamente no que você quer e no que você precisa. Então, essa é uma das dicas, mas tem muito mais dicas lá, a gente pode ver que no nosso portal tem um vídeo com toda a entrevista para você assistir. E é isso, e muito mais no portal RCN67. Muito bem, Bia, obrigado aí por sua participação, trazendo os destaques aí do portal RCN67. A gente segue aqui com o TVC agora, ainda falando, né, do setor policial. Quatro da manhã de uma terça-feira, feriado da Proclamação da República, né, e uma equipe do segundo batalhão apreendeu cinco carros, cinco carros. E adivinha o que estava dentro desse carro? Muamba! Muamba da Braba, lá do Paraguai. Ei, rapaz, olha, ó. E de acordo com as informações policiais, né, uma equipe do segundo batalhão avistaram o comboio, todo mundo seguindo juntinho, um atrás do outro, no quilômetro 10 da MS 395, em Brasilândia. Os policiais imediatamente deram ordem de parada, eles obedeceram e dentro do carro, carregado de mercadoria estrangeira, sem nenhuma documentação, sem nota fiscal. Vamos aos detalhes agora de veículo por veículo. Veículo número um. O motorista era um homem de 28 anos e, adivinha, três passagens pela polícia, todas elas por contrabando. Isso. Vamos, e a mercadoria que estava no carro, eu não vou falar pra vocês quais desses carros eram aqui, porque senão, né, tá bom, já tá aqui. Você fica sabendo. Se você quer vir comigo aqui, diretor, que aí eu aponto, ó, um, dois, três, quatro, cinco, né? Bom, então, no veículo número um, quantidade de mercadorias no valor de 302 mil reais. Veículo número um, dois, uma senhora de 38 anos, também com várias passagens pela polícia, pelo mesmo crime, contrabandou. Mercadorias no veículo número dois. Hã? 114 mil e 600 reais. Isso mesmo, na cama, vai totalizando aí pra nós, computando. Esses dois primeiros condutores relataram lá pelos policiais que eles não são proprietários do carro, apenas contratados pra fazer o frete, não possuindo, inclusive, a propriedade sobre a carga. Mas são especialistas nesse tipo de crime, por isso que foram contratados. E estão assistidos aí por advogados, enquanto elaboravam lá os procedimentos policiais do boletim de ocorrência. A gente segue agora com o veículo número três. Um homem de 30 anos, também com passagens na polícia. Pelo qual crime? Contrabandou. Mercadorias avaliadas, 88 mil 250 reais. O condutor alegou que é o proprietário da carga e que sua esposa, que estava no banco de passageiros aí, era apenas sua acompanhante, não tendo a participação nos negócios, apenas viajando para acompanhar. Veículo número quatro. Um homem de 46 anos com seis passagens. Seis passagens pela polícia. Qual crime? Contrabandou. Mercadoria avaliada, 25 mil reais, 128. Estando também com a passageira, uma senhora de 32 anos, e na versão do condutor, somente a passageira era também de companhia, não tinha nada que ver aí na participação da mercadoria. E pra fechar, veículo número cinco. Respectivo condutor, esse aí, ó. Picou na mula. Fugiu. Não que eu falo o quê? Foi fugiu. Ai. Ó, pegou o rumo aí, que ninguém sabe, até hoje não sabe pra onde que esse cara foi. A mercadoria avaliada, 134 mil reais. Todos os condutores foram identificados, possuem passagem pelo crime, confessaram que a mercadoria é de origem estrangeira, entrada aí pela fronteira do Paraguai, e o destino era São Paulo. Valor total das mercadorias apreendidas, 663 mil novecentos e setenta e oito reais. E toda essa mercadoria aí, seria comercializada aí no mercado de comércio digital, ou seja, seria vendido pela internet. Tá vendo? Então, ó. Cuidado. Vamos mudar de câmera? Vamos mudar de assunto? Chega de falar do setor policial? Vamos falar aí de eventos. O primeiro evento, Meet Up, ainda neste mês de novembro, trata-se de uma iniciativa da Age, que conta com o apoio do Sebrae e também do ecossistema de inovação, Vale da Celulose. A repórter Tati Simon bateu um papo com a diretora de capacitação da associação. Vamos acompanhar. Atenção, empreendedores de Três Lagoas que estão em busca de capacitação, inovação e muito networking. Os membros da Age, a Associação Jovens Empreendedores de Três Lagoas, vão realizar o evento ainda neste mês, que é o Meet Up com o tema inovação e empreendedorismo. Eu vou conversar com a Suzy Macedo Nakamura, que é diretora de capacitação da Age. Suzy, obrigada por falar conosco. Como é que vai ser esse evento? Qual o dia? Quem pode ir? Obrigada por falar conosco. Bom dia, bom dia a todos que estão nos vendo agora. Muito prazer estar aqui. Então, todo ano, na terceira semana de novembro, acontece a Semana Global do Empreendedorismo. Então, é uma semana onde acontece em vários países do mundo, mais de 140 países do mundo, acontecem eventos com foco na inovação, no empreendedorismo, na verdade, para difundir o empreendedorismo na sociedade como um todo. E esse ano não poderia ser diferente. Então, a Age, que sempre encabeça esse projeto, esse ano nós convidamos outros parceiros, entidades, instituições de ensino para estar ajudando a gente a organizar. E nisso foram definidos fazer o meet-up com a Marie Pacheco. Ela é advogada, especializada na área de digitação, como que se diz, nessa área mais atual de inovação e produtos digitais. E ela vai trazer um pouquinho do contexto, o que é inovação, modelos de empresas inovadoras, com um ecossistema local de inovação, o Vale da Celulose e Três Lagos está contribuindo de forma ativa para tangibilizar, para executar esse evento conosco. Então, com certeza vai ser bem bacana. É um meet-up, vai ser lá no Via Malte, a partir das 18h, 18h30, no dia 30 de novembro. A entrada é franca, precisa fazer alguma inscrição antes, tem custo? Olha, o custo é um leite, pode ser em pó, ou em caixinha, ou um panetone. E essa arrecadação será doada para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então, estão todos convidados. E a gente, depois do evento, vai ter uma música super gostosa com a Alba Alessa. E também teremos lá o Will BBQ, com seus maravilhosos defumados, para estar aí agregando, dando uma experiência melhor ainda para quem estiver lá. Então, além de todo esse networking, experiência com muito conhecimento, tem esse viés social em prol da Rede Feminina também. Sim, a gente achou bem bacana, porque a princípio a ideia era fazer um evento, de fato, para atrair, para levar informação, estimular a inovação nos pequenos negócios. Que a gente pensa que inovação é só tecnologia, mas na verdade não. Inovação, na maioria dos casos, tem a ver com a tecnologia, mas inovação trata de fazer algo melhor do que é feito, ou com maior eficiência, mais efetividade, ou fazer algo que ainda não é feito, ou para resolver um problema que existe. Então, nem sempre você precisa de tecnologias. Então, a gente vai trazer algumas ideias bacanas para levar, de fato, para desmistificar o tema inovação. Porque todo negócio, independente se ele nasceu agora, ou se ele já está grande, já está maduro, ou tem vários anos de vida, todo negócio deve inovar. Então, é esse o principal objetivo. E a gente pensou em fazer algo gratuito, mas eu falei, por que a gente não une o útil ao agradável? Então, vamos levar essa galera lá para aprender, para conhecer, e vamos contribuir também, de alguma forma, para a sociedade. A Rede Feminina de Combate ao Câncer faz um tempo que faz um trabalho exemplar com essas pessoas que precisam, que estão passando por esse momento. Então, a gente achou que seria bem bacana contribuir. Final de ano, panetone, é isso aí. Suzy, como se inscrever? Olha, acesse o link da AGE, na verdade, o Instagram da AGE, arroba AGE Teres Lagoas, e lá tem o link de inscrição na Bill. E aí chega até a página de inscrição? Isso, aí clica no link de inscrição e faz lá, e coloca lá o nominho, por favor. Então, é importante falar que nesse evento, nós temos apoiadores como a Associação Comercial, o Integra Costa Leste, o Eixo de Desenvolvimento Econômico do Integra Costa Leste, a IFMS, a incubadora PIME da UFMS. Nós também estamos com o ecossistema local de inovação, Vale da Celulose, a própria AGE e o SEBRAE, parceiraço nosso. E é legal também falar que no dia 30 de novembro, às 9h30, a Maria também vai lá na IFMS trocar uma ideia com os nossos jovens e adolescentes do ensino médio que estão estudando e também trabalham com essa área de inovação e tecnologias. Então, vai ser bem bacana. Tá certo, Suzy, eu agradeço pelas suas informações. Reforçando para o pessoal de casa, o evento Meet Up será no dia 30 de novembro, a partir das 6h30 da tarde, lá na Via Amalte. Para fazer sua inscrição, que é gratuita, precisa acessar o Instagram, arroba AGE Três Lagoas, acessa o link da Bill, faz a inscrição e não esquece de levar a sua contribuição. Um litro de leite e um panetone em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Eu volto contigo aos estúdios. Valeu, Tati. Olha só quantos eventos, hein? Muitos eventos aqui. É o Make Up, agora o Meet Up. Hashtag Irmã do Naka me ensina o inglês. Porque agora vamos de entrega de prêmios. Muito bem, Sr. Israel. Você está tão bonita. É. Né, Sr. Ricardinho? Ela está tão linda. Para, menino, para de falar isso. Vamos entregar o Pix Verde Amarelo. Vamos entregar o Pix Verde Amarelo. Por favor, Francisca, pode vir aqui. Dona Francisca. A Dona Francisca já participou, já participou há muito tempo. Muito? Muito tempo da nossa promoção e hoje ela está levando R$ 500,00 para casa. R$ 500,00. Que bacana, hein? Vem, boa hora. Vou pedir para a senhora ficar de frente para aquele... A câmera lá. Isso. Vem, bora. Bora. Qual bairro que a senhora reside? Residencial Émano, no Novoeste. Ó, está vendo? E aí, já sabe o que vai fazer com essa grana? É, pagar algumas continhas, né? Sempre tem. É, vida de brasileiro sempre é assim, né? Pagar algumas continhas. Mas, enfim, qual o programa que ela estava ouvindo? É do TVC Agora. TVC Agora. Viu? Entendeu? TVC Agora. Só fiz a pergunta para você falar assim, TVC Agora. Ó, parabéns. Use bem esse dinheiro. Continue nos assistindo e participe de outras promoções. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigada. Pode sair por ali. Bom, e é claro que na promoção Pix Verde Amarelo, também quem ganha é você que faz compra nas lojas, né? Nas empresas. Nas empresas, participantes. E também o nosso amigo vendedor. Isso mesmo. E quem está conosco? Hoje foi o Juliano, porém ele não pôde vir, né? Não veio a mulher dele, a esposa dele. Vou pedir para a Elisângela vir aqui para a gente poder fazer a entrega e ela também é... A Elisângela representar o marido que vai levar o dinheiro na íntegra para o senhor. Viu, Juliano? Pode ficar tranquilo que ela vai levar a grana na íntegra. Elisângela, não é? Elisângela, por favor. Muito bem, dona Elisângela. Seja bem-vinda ao TVC agora. Obrigado, tá? Bom, e aí, a surpresa na hora que chegou, ganhou os 500 reais? Ah, pegou. Valeu? Valeu. Valeu a pena? Valeu, sim. A senhora sabe mais ou menos quanto é que ele gastou lá na Léo Tintas? Sim. Mas já compensou. Isso que é importante. Já compensou. E esse dinheiro vai chegar na mão dele? Vai. Ou a senhora já vai passar aqui e já sabe o que vai fazer com esse dinheiro? Não, vou entregar para ele. Ó. Ó, isso sim que é mulher, ó. É, valoriza aí, viu, Julián? Ó, muito obrigado. Parabéns para vocês, tá bom? Faça bom uso dessa grana. Tá bom. É isso mesmo. Pode sair por aqui, por favor. É, coisa boa, hein, dona Mari? Vamos para o intervalo. Rapidinho, a gente volta já. Tchau. 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 RKM Máquinas. Começou a promoção compra e ganha na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Comprou produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira. Esmalte coralite, galão 3 litros e 600, a partir de 129,90. Tinta piso coral lata 18 litros, a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Vem para a Black Friday da Giga. Todos os departamentos com até 50% de desconto. Paqueiro 20 peças da Martinazo de R$ 39,99 por R$ 19,99. Tábua de passar roupa pan de R$ 59,99 por R$ 29,99. Parafusadeira 15P Bivolt por R$ 149,99. Só na Black Friday da Giga você encontra ofertas de verdade. E ainda parcelem até 12 vezes sem nada de juros. Giga! Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. E aí, menino. Vem comigo que tem um caos pra te contar. Daqueles cabeludos mesmo que você chegar a arrupiar. Chegar a arrupiar. Veja só. Um homem, isso. Um homem descumpre a medida protetiva. Já tá errado. Invade o imóvel da ex. Mais errada ainda. Mais errada ainda. E detalhe pequeno. Joga pétalas de rosas na porta da casa da mulher. Agora vem cá. Antes de rodar a matéria. Fico eu aqui matutando. Aqui na minha muleira. Qual era a mensagem? O que ele queria? Era uma declaração de amor? Romântico? Era um pedido volta, meu amor? É um romântico? É um romântico? Ou, 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 era uma ameaça de morte. Porque no túmulo jogam pétalas de rosa. Já tinha medida protetiva. Hã? Já tinha. A mulher já mandou ele. Vai pra lá. Chega pra lá. Some da minha vida. E mesmo assim, ele foi lá. Onde a rosa há espinho. Onde a rosa há espinho, seu Ricardinho. Muito obrigado. Esse Ricardinho é o Google do TVC agora. Onde a rosa há espinho. E onde há TVC agora, a Mari Verdam. Ela tá meia braba agora. Ô, Albert, conta pra gente. Vai. Pois é, Israel. Mais uma de violência doméstica que chamou atenção nesse feriado aqui em Translagoas. Uma vítima de violência doméstica acionou a polícia militar após ela chegar em sua residência e encontrar pétalas de flores espalhadas na porta da frente da sua casa. Ela que mora no residencial aqui em Translagoas, no bairro Jardim das Américas. Ela percebeu que o portão da entrada da sua residência estava danificado. Familiares informaram que o ex-namorado teria invadido o local em busca aí de uma reconciliação. Mas o fato, Israel, é que de acordo com o boletim de ocorrência, esse homem acabou descumprindo a medida protetiva de urgência, viu? Foi solicitada aí pela ex-namorada à justiça após ela ser vítima de violência. Quando ela chegou em casa, o ex ainda estava no condomínio. No momento em que a polícia foi acionada, ele acabou fugindo. A vítima também relata que o ex, ele usava a tornozeleira eletrônica em algum período. E no período que ele parou de usar essa tornozeleira eletrônica, ele voltou a procurar aí a ex. No entanto, depois que retirou esse dispositivo aí, seria voltado a descumprir aí as medidas protetivas. Esse caso foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, né? E vai ficar aí com a Delegacia de Atendimento à Mulher, Adan, aqui de Transagoas. Portanto, muito cuidado, viu? Nem sempre é flores. É, eu, ó, fiquei assim, ó, rapaz, arrupiado com essa notícia. O programa TVC agora, anotou? O programa TVC agora vai sortear pra você, no dia de hoje... Uma sanduicheira! Querendo ou não, você achando ruim ou não, nós estamos aqui, é, pra informar e vamos bagunçar mesmo tudo. É, tudo. A dura é mole, mas é doce. É mesmo. É isso aí. E eu vou te entregar aí, isso mesmo. Não, na verdade, ele vem buscar. Vem buscar. Vem buscar, vem conhecer aqui no estúdio. Eu queria entregar, mas não posso, tem que, você vem buscar. Eu sei que você é muito bonzinho, Israel, nós sabemos, nossa audiência sabe disso. Hum, bidiente. Hum, bidiente. É, muito. Posso segurar pra você? Pode, pode. Porque agora, Mário, ó, é no próximo bloco, hein? No próximo bloco. Essa sanduicheira da Britânia, gente, hum, uma delícia. Não, é super prática, Israel. Uma delícia. Rapidinho. Alegria também. Calma, você não espera mandar o bico. Além de sanduicheira, ela é também grill, ou seja, fazer aquele bifinho, o franguinho, o peixinho. Olha que delícia. O espetinho. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que delícia mesmo. Eu vou segurar aqui, porque agora... Por favor, muito obrigada. Vamos a nossos participantes. Vamos. Vamos para as nossas participações. Olha aí essa galerinha assistindo a gente, Israel. Israel, é o Igor e a Isadora do Novo Oeste 2. Um abraço para o Igor e para a Isadora. Olha, vibrados. Vibrados. Bora mais. Bora. Nosso amigo Marcelo, ele mandou assim, ó. Que bom. Marcelo mandou assim, ó. Bom dia, turma de casa. Olha isso. Muito bem. Muito obrigada, Marcelo. Obrigada. Pode falar o que você falou. Marcelo, ontem você mandou uma mensagem, eu não entendi direito o que era aquela mensagem que você mandou, se você quiser gravar um áudio explicando, tá bom? Eu entendi que é o aniversário dele no final do ano, junto com o seu. Aniversário dele quem? Do Marcelo, não é? Eu acho. Marcelo, confirma para a gente, mas um abraço para você. É isso que eu quero saber. Se é o aniversário dele, se é o seu aniversário, se é o aniversário do Ricardo. De quem é o aniversário? Ponto de interrogação. Você de casa vai descobrir. E se ganhar, a Mari vai pagar a quinta, então. Não, mentira. Brincadeira. Porque você sabe que eu peço dinheiro para você, né? E você paga. Valeu, Marcelo. Obrigado, viu? Vamos lá. Marcelo, um abraço para você. Nossa, Sara. Olha a Sara Cristina de Souza, do Paranapungá, assistindo a gente. Eu não estava brava com você aqui, não. Não? Porque eu fico brava com você. Você fica brava às 23 horas do dia. É. Uma hora você tira para chamar minha atenção, 30 minutos para chamar minha atenção e 30 minutos para falar assim, parabéns. Não dorme não? Eu acho que você trocou os papéis. Não dorme não. Não dorme, não dorme. Próxima fotografia. Próxima fotografia. Olha essa fotografia. Era a bike do Naka, não é? Não é a bike do Naka. Não é a bike do Naka, não. O João Miguel, ele é filho da Luciene, viu? Que ganham prêmios essa semana aqui. Eu acho que ganhou uma sexta, né? É, filho da Luciene, isso mesmo. Um abraço para a mamãe e para o João Miguel. Valeu. Temos mais fotos? Daqui a pouquinho. Não é daqui a pouquinho, porque o diretor falou assim, vai falando as fotos porque eu vou te dar o tempo. Mas eu já falei para o diretor. Já está tudo certo. Nós iremos sortear, ó... Uma sanduicheira. Uma sanduicheira para você. Será que quem ganhar essa sanduicheira vai trazer um pãozinho para a gente? Não, não vai trazer. Não, não vai trazer. Mas você vai vir aqui e vai ganhar essa linda sanduicheira e também grill. Eu estou aguardando o suco que a Andressa ganhou na semana passada até hoje, viu? Também não vai trazer. Não vai? Ai, que dia nisso! Não vai trazer. Gente, participa aí. Dá tempo, não dá tempo? Claro que dá tempo. Reta final. 992-34-4539. O WhatsApp está aqui comigo, ó. Três minutos? Mais três minutos o nosso diretor deu. Valeu, diretor. Muito obrigado, viu, querido diretor. Deu mais três minutos para você mandar mensagem nesse WhatsApp aqui para você concorrer aí essa sanduicheira, esse grill maravilhoso e poder desfrutar de belos lanches e comer aquela carninha sequinha, sequinha, sequinha. Que você sempre faz e não traz para a gente, né? Deixa eu levar, que é meu, por enquanto. Tudo bem. Por enquanto fico contigo, então. Ai, ai, vamos? Vamos. Vamos para o rápido intervalo, porque no próximo bloco o TVC agora vai te premiar. Não sai daí, não. TVC agora. Porcelanato, grande formato 90 por 90, retificado 84,90. Tubo PVC, crona, esgoto, apenas 89,90. Vitro e alumínio branco 699,90. Kit Casalquei Lotus, pronto para instalar 1199,90. Tem seu toque, seu estilo, renova e já tô de rua. A corta começa, estamos torcendo pelo Exa. E o MSCAP já escalou os melhores prêmios para você. Por apenas 10 reais você concorrer a dinheiro moto e carro. Confira a seleção de prêmios. Diz aí, Marquinhos. No primeiro sorteio, 10 mil. No seguro e terceiro sorteio, uma moto CG 160, 100 entradas em cada. No supergiro, 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, mais emoção, o novo Creta. Isso mesmo, o novo Creta. MSCAP, chute e concorra. Começou a promoção compra e ganhe na torcida pelo Brasil da Casa das Cores. Compram produtos coral, você leva na hora brindes para torcer e vibrar com o nosso time. São muitas ofertas imperdíveis para você curtir os jogos do Brasil, reformar a sua casa e marcar um golaço. Confira, esmalte coralite, galão 3 litros e 600, a partir de 129,90. Tinta piso coral, lata 18 litros, a partir de 319,90. Acesse nossas redes sociais Casa das Cores e confira o regulamento. Casa das Cores, casa com sua casa, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ajude o Hospital do Amor a continuar salvando vidas e amenizando as dores de muitas famílias. Você pode ajudar o Hospital do Amor participando do 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Domingo, 20 de novembro, a partir das 11 da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Ingressos individuais por R$ 80,00, incluindo um delicioso almoço. Bebidas à parte, 17º Leilão do Amor Direito de Viver. Apoio, Escritório CS, Best Life, Ótica Rever, Agência FZA, Marketing e Publicidade. E Grupo RCN. Agora tá na hora. O TVC agora. Tá na hora de faturar prêmios. O TVC agora. Mas antes de faturar prêmios, o programa TVC agora vai dar aquela moral, né? Vamos saber que o pessoal do Facebook, que a gente sempre fala, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.cultura.tvc. E nunca, né? A gente dá esse preço às vezes, quando eu consigo. Porque o WhatsApp fica assim, ó, bombando o tempo todo. Dá tempo lindo a gente comentar ali. Já tá lá o WhatsApp, já mandando. Não, eu tô aqui, ó, respondendo o pessoal enquanto você tá falando. Olha lá, a Laysiane Leman está conosco no Facebook da Cultura. Ela tá mandando bom dia. A Elayne Cristina Bizer, eu aqui, como sempre, ligadinho vocês pelo celular, esperando vocês me chamarem para receber o meu voucher tanque cheio. Oi, Elayne. Eu tenho aqui hoje, Elayne. O Ribamar Leite. Bom dia, amigos, Rael e Mari, aqui do Novo Horizonte, na capital do Macapá, ligado nas notícias do TVC agora. Viu? É isso que eu falo pra você, Mari. Muita gente, e tem muita gente. Muita gente, muita gente. Lá no Macapá, acompanha, né? Não, tem gente de todo, todo lugar. Tem Andradina, inclusive o pessoal de Paranaíba tava pedindo um sinal da TVC lá em Paranaíba. Pessoal da técnica, olha. Pessoal da técnica, Paranaíba que é o sinal lá, hein? Quer assistir lá o Israel e a Mari, ou a Mari e o Israel? Não importa, eles querem nos assistir. Vamos lá. Vamos lá para fotinhas enquanto você tá aí. Ah, já sorteio? Diretor, é sorteio ou pode? É sorteio? Oi? Vamos fazer sorteio, então? Vamos fazer sorteio? É depois o nosso fotinho, então. Ah, sorteio. De novo. Que rupem os tambores. Atenção, quem irá levar pra casa a sanduicheira? Quem irá? Ei! Opa! Patrícia Bezerra Barbosa do Jardim Flamboyant. Patrícia! Patrícia Bezerra lá do Flamboyant. Você acaba de ganhar aí uma sanduicheira e grill. Olha, sempre tem uma Patrícia aqui participando comigo, com a Camille, sabe? A menininha, uma menininha linda. Será que é ela? É! Patrícia, se for, você manda uma mensagem aqui no WhatsApp. Agora? É, manda agora. Agora? Que a gente tá aqui aguardando. Até porque, se ela mandar agora, vamos já ver se tem mais fotos, então. Se já pensou, se a gente tá assistindo e a gente consegue ligar pra ela? Então, a gente liga pra ela, né? Patrícia do Jardim Flamboyant, você acaba de ganhar uma sanduicheira e um grill. E um grill. Liga pra gente. Manda uma mensagem que a gente te liga ao vivo. Aqui, ó. Eu acho que ela vai falar. Vai falar. Também tá postando que sim. Vai, torcida, torcida, torcida. Olha, ela mandou mensagem. Mandou. Liga. Oi. Liga. Olha, espera. Calma. Calma. Vamos ver se é ela. Vamos ver. É você, Patrícia. Por favor. Sim, sou eu. Liga, 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 liga. Deixa eu mandar o telefone dela pro nosso diretor. Calma aí. Calma aí que eu vou mandar aqui. Vamos falar com a Patrícia. Acabou de ganhar a sanduicheira, viu? Tá assistindo, participou e ganhou. Por isso que eu falo, acredite. Eita, acabei. Participe das nossas promoções que você pode ganhar, sim. A Patrícia lá do Flamboyant. A Patrícia participa sempre. E se ela atender a nossa ligação, vamos pedir. Vamos. Vamos pedir na cara dura que a gente quer comer um sanduíche na casa dela. Essa aqui quem é? A casa é sua. Não, a casa é dona Fátima. Micasa Sucasa. Quer ver? A dona Fátima que mandou. Mandei aí o contato da Patrícia. Liga pra ela, hein, diretor. Dona Fátima, obrigado. Um beijo pra você. Sou Fátima Mancini. Dona Fátima. Beijo. Sei que será que ia ganhar, mas olha, tem mais semana que vem. Bom dia, Mari. Amo vocês. Olha isso. Programa de vocês é nota mil. Rosilda do Paranapungá. Gostaria de participar do sorteio. Programa. Muito obrigada, dona Rosilda. Obrigada pelo carinho. Tá? Eu fico muito feliz. Não, eu fico muito feliz. Tá mais calma? Nós ficamos muito felizes. Rapaz, eu pensei que tava com cigarro, ó. Eu pensei que tava com cigarro. Eita. Ficou certinho, ó lá. Não, 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 não. Olha só, essa aqui é a Alzira Medina, aqui do Vila Nova. Ela mandou essa selfie pra gente. Ela falou que quer participar do sorteio da sanduicheira. Alzira, hoje, da nossa casa pra sua casa, já foi sorteado. Mas próxima semana tem, viu? Na próxima você tem. É. Próxima semana tem de novo. Fé. Tenha fé. Vamos de mais fotinhas? Claro que vamos. Ó, ouvindo a cultura. Olha só. Bom dia. Bom dia. Tô no serviço, mas tô ligadinha. Como tão? Tô chamando. Tá, Patrícia? Bom dia, tô no serviço, mas tô ligadinha. Como é que é o nome? Como é que é o seu nome? Manda um abraço aqui pra mim. Manda um oi. Vamos lá agora. Vamos, tá. Vamos tentar falar com a Patrícia. Alô. Alô. Patrícia? Sim. Patrícia Bizerra do Jardim Flamboyer? Isso. A mãe da Kemeli? Isso. Isso. Sabia que era você, Patrícia. Muito obrigada por participar. Seja muito bem-vinda ao TVC ao vivo. Tá feliz? Obrigada. Muito feliz. Assiste todo dia o TVC agora? Sim. Todos os dias, Israel. Todos os dias ela manda fotinho aqui. E você gosta do programa TVC agora? Muito. Gostou, dona mãe? Muito obrigada. Tá mais calma? Tô. Você gostou do programa de hoje? Sim. Qual foi a parte melhor? Conta pra gente, se você se lembrar. Ah, da parte da... da pasturação simpatífica, mandando foto. Tá vendo? Isso. Valeu. Eu pensei que você ia falar da parte que a Mari passou correndo aqui. Israel não lembra. Israel é assim, Patrícia, mas não liga não. Você riu que você gostou. Você riu que você gostou. Você não quis falar porque você quis ser educada, né? Mas gostou. Patrícia, olha, muito obrigada, viu? Nós aguardamos você aqui amanhã pra retirar a sanduicheira aqui no programa. Amanhã nós iremos conhecer você pessoalmente. Então você é a nossa convidada amanhã, tá? A partir das 11 horas, pra retirar aqui o seu presente, tá bom? Tá bom, eu não lembro. Muito obrigada, Patrícia. Tá bom, Patrícia? Traz a Kêmely. Traz a Kêmely. Dá um beijo nela por mim hoje. Beijo. Beijo, Kêmely. Um beijo, beijo, beijo. Beijo, muito obrigada. Tchau. Tchau. Que demais, hein? Ai, que maravilha, né? Aí sim, diretor. Isso que eu chamo de um programa aí, ó, ao vivo. Ah, pra você que tá nos assistindo na reprise, bom, um beijo também, muito obrigado por estar sempre nos acompanhando. Gostaria muito de poder interagir com vocês também, mas manda mensagem no WhatsApp dizendo, ó, sou fulano, beltrano, moro no Itaubarro e não consigo assistir às 11 horas. Mas não perco a reprise. Isso mesmo. Que aí a gente manda o recado pra vocês aqui. E vocês assistem a reprise. Não é? Então participem vocês também da nossa promoção. Tem Pix Verde Amarelo, tem Tanque Cheio. Tem. Tem da nossa casa pra sua casa. Sexta na sexta. E a segunda-feira? A segunda-feira. Aquele gás. Aquele gás pra você. Que bacana. 992-34-45-39. Temos tempo, diretor? Eu já posso me despedir? Vambora. Vambora, então. Até amanhã. Sendo assim, ó, beijo. Tchau. Espero amanhã. Tchau, tchau. Estil TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.